A CIPAIS, meus irmãos, é um privilégio estar com vocês aqui. Queria aproveitar para agradecer imensamente a CEPAL a confiança com esse convite, porque eu estava vendo o Adhemar falando da música, que é a última que a gente cantou, que eu sou mais novo que a música que a gente cantou. Então, não é simples estar aqui, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E o que eu vou fazer hoje aqui à noite é, eu vou me ater bem ao tema do nosso congresso. Qual é o tema? Está no seu crachá? Você pode falar para mim? Qual que é? Não, está fraco. Está bem fraco. No três, vamos lá. Um, dois, três. Isso. Eu vou falar, então, de um fator, na minha opinião, não é o único, não é exclusivo, mas é fundamental para a saúde da espiritualidade de uma igreja e, necessariamente, a sua transformação da sociedade e do contexto em que ela está. Eu vou falar da identidade dos líderes e dos pastores dessas igrejas. Talvez eu vou, então, tocar na sua vida de líder, pastor, missionário, ou, às vezes, você é só um membro da sua igreja. Só. Mas eu vou falar, então, da sua responsabilidade enquanto igreja também, com seus pastores, seus líderes, seus missionários e cada um dos seus obreiros. Eu não sei se já está aí o PowerPoint, porque está aí. O tema que eu dei foi se preparar para quê? A formação de pastores e líderes para os desafios contemporâneos. Eu sou pastor presbiteriano, eu sirvo na mesma igreja, uma igreja presbiteriana em Goiânia, vocês já viram pelo sotaque, e há seis anos eu estou na mesma igreja. E eu também fiz filosofia. Eu fiz graduação, mestrado, estou terminando doutorado em filosofia. Então, vocês vão perceber que eu vou colocar vocês para pensar um pouco hoje. Nós vamos refletir. O presidente falou que não serve para muita coisa, os filósofos, né? Mas eu vou usá-los para a glória de Deus, sabe aí? Então, está bom. Eu queria começar com vocês com uma notícia. A notícia da venda do seminário, do principal prédio do seminário de Fuller, lá em Pasadena, na Califórnia. Vocês conhecem o Fuller Theological Seminary? O seminário famoso formou grandes líderes, inclusive da Igreja Evangélica Brasileira. Alguns, inclusive, estão aqui. E ele anunciou que iria vender o seu principal campus, de 70 anos, um prédio imenso, lá em Pasadena, na Califórnia. Veja a notícia. O Fuller Theological Seminary anunciou planos, nessa semana, para vender o seu campus de 70 anos de idade, em Pasadena, Califórnia. Ia passar para um novo local projetado para facilitar a sua oferta de educação online, que foi expandida, na sequência da mudança da inscrição. A decisão de deixar o seu campus principal para um local em Pomona, na Califórnia, segue os esforços de redução do maior seminário interdenominacional do país, que no verão passado anunciou planos para fechar três dos seus oito campus satélites e cortar as opções de graduação em mais dois. Então, vejam que é uma notícia do fechamento, da diminuição considerável do maior seminário teológico interdenominacional dos Estados Unidos. Ele só é menor do que o seminário teológico Batista do Sul, que é o maior, mas pertence a uma denominação só. E a notícia continua dando alguns dados para nós. Embora o número de alunos em tempo integral nos principais locais do Fuller tenha diminuído, a matrícula nas aulas online aumentou em 50% em quatro anos e começou a superar os demais campi no outono de 2016. Fuller viu a popularidade de suas aulas online crescer 16% ao ano. E o seminário já duplicou os programas online híbridos e não tradicionais e promete que a próxima transição continuará a expandir as opções de ensino tradicional, experiências de formação, certificados profissionais e outros recursos. O que está acontecendo aqui? Uma transformação na formação dos pastores. Há uma diminuição drástica do número de alunos presenciais e um aumento imenso no online. E isso faz com que seja necessário reduzir espaço. Então a gente poderia interpretar esses dados, e a Christianity Today deu algumas outras informações, ela disse que no relato da cristianismo hoje, no ano passado, programas de graduação online não são mais uma nova fronteira, mas agora uma prática padrão para a nova geração de estudantes sem finanças, com pouco tempo ou com um mandato denominacional para participar de um programa de seminário presencial ou em período integral. E segundo a Associação de Escolas Teológicas dos Estados Unidos e do Canadá, a ATS, a matrícula geral nos seminários sofreu quase uma década de declínio antes de se estabilizar recentemente, já que agora mais de dois terços dos seminários mudaram as opções de graduação online. Veja que há uma mudança na nova geração, na formação de líderes, obreiros, missionários nos Estados Unidos, e a modificação, então, desses programas. Um programa online, o que eles chamaram de híbrido, é você fazer algumas partes presenciais e outras totalmente online, ele já não é mais uma fronteira, é a ordem do dia. Então, como é que nós poderíamos interpretar esses dados, já que é o futuro da formação teológica? Bem, poderíamos interpretar essa notícia dizendo que o futuro da educação teológica será cada vez mais online, profissional e descentralizado, diferente da formação tradicional, que era presencial, não era profissional, e era centralizada em um prédio, em uma denominação, em um seminário tradicional. A gente poderia interpretar assim, correto? Agora, eu vou dar uma outra notícia para vocês, para contrastar e a gente poder pensar um pouco sobre isso. É uma notícia envolvendo outro seminário teológico dos Estados Unidos, na mesma região, na Califórnia, que é o Westminster Theological Seminary. Eles compraram uma área ao lado, pode passar, uma área ao lado de onde o seminário existe, exatamente do dobro do tamanho da área que eles têm. e construíram ali, pode passar, um processo longo e caro de construção de uma vila para abrigar novos estudantes, a chamada Vila de Westminster, com casas assim que eu queria te encorajar, ficar um tempo lá para poder estudar. Muito bem arrumado. E aqui tem alguns dados. Hoje o projeto já existe, a vila já está em funcionamento, tem 181 estudantes morando, com 65 crianças, filhos, de 11 países diferentes, e a economia anual que esses 181 estudantes têm são de 325 mil dólares, podendo estudar, morar onde eles estudam. Eles tinham uma área de nove alqueires, e eles compraram uma outra área de nove alqueires. A minha pergunta, então, é por que, na mesma região do país, no mesmo estado, na Califórnia, um seminário está vendendo a sua propriedade, e o outro literalmente dobrou a sua propriedade, trazendo estudantes. Isso complica um pouco a nossa reflexão. E a pergunta que eu tenho é, diante de tais notícias, a minha pergunta-chave para o futuro da formação teológica de pastores e líderes é, por que um modelo parece estar ruindo e o outro expandindo? O que está em jogo aí? Eu não vou nem entrar em méritos teológicos, doutrinários de cada uma das instituições, porque, apesar de eu ser presbiteriano, vocês poderiam falar assim, ah, é presbiteriano aí, falando bem do Westminster, tudo vendo a casada, tudo comprado. Não é isso, não. Eu, inclusive, gostava muito do ex-presidente do Fuller, que era o Richard Mool, que é um neocalvinista interessantíssimo. Mas tem uma história envolvendo o seminário de Westminster que o William Edgard, que é professor no Westminster de apologética, conta sobre como os dois surgiram, o que estava na base de cada um deles, do seu alvo e por que que, ao longo desses 70 anos, não foi sustentável um modelo, enquanto o outro está se mostrando sustentável. O William Edgard conta esse período dessa história. Ele fala o seguinte, olha, ele está fazendo uma biografia do Francis Schaeffer, que estava vivendo nesse momento. Os anos de Francis em Westminster, foi estudante lá, foram cheios de turbulência. Graham Macken, que era um pastor presbiteriano bem brigador na época, tinha fundado o Conselho Independente para Missões Presbiterianas Estrangeiras em 1933, que era decididamente mais ortodoxo do que a junta presbiteriana oficial de missões. Então, ele já fez um rachazinho ali na junta de missões. Porém, se recusou a aprovar a junta, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e Macken foi proibido de exercer o seu ministério. Então, depois de um apelo dele, ele convenceu um grupo de pessoas a formar uma nova denominação, a Igreja Presbiteriana da América, que depois foi chamada de Igreja Presbiteriana Ortodoxa, que existe até hoje, e a PCA também existe. Imediatamente, o Francis retirou as suas credenciais da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos e se juntou ao grupo menor. Então, tem um momento de racha. Ele está contando um momento de racha. Foi nesse momento que os dois seminários surgiram. Ele ficou muito triste, porque alguns outros, como Harold Ockengar, já mencionaram, não fizeram a mesma coisa. Não acompanharam Schaefer. O Dr. Ockengar foi o cofundador do Fuller, que tentava ser mais inclusivo e mais enfronhado com estudos atuais, como se pensava, do que os seminários separatistas. Então, o que aconteceu aqui? Qual é a história? Brigas teológicas e preferenciais ali, em caráter de missões, teologia e os rumos da denominação. O Gresham Maken influenciou a parte mais conservadora, criou uma denominação, tirou suas credenciais e deixou de ensinar no Princeton e foi para o Westminster. E o Westminster, então, nasceu como um seminário mais separatista, enquanto o Fuller quis se manter, com a sua identidade como ele se mantém até hoje, mais enfronhado, como disse o tradutor aqui, eu não gosto muito dessa expressão, mas assim, mais envolvido com os estudos culturais. O Fuller, até hoje, é assim. Ele tem um programa de psicologia muito interessante lá, em que o Justin Barrett é professor e é bem interessante, só que ele tem uma visão específica, mas profissional, de educar teologicamente profissionais e não necessariamente ministros da igreja. Enquanto o Westminster, ainda que não esteja ligado oficialmente à IPB, à PCA, à Igreja Pesteriana da América, para você se tornar pastor da Igreja Pesteriana da América ou da Igreja Pesteriana Ortodoxa, você tem que estudar em alguns dos seminários, entre eles, o de Westminster. Então, o que está acontecendo aqui, e a hipótese que eu quero compartilhar com vocês, é uma hipótese, a gente pode discutir, é que temos dois modelos de formação de pastores e líderes aqui. Um com o futuro promissor e o outro com seus dias contados. Quem fala um pouco sobre esses dois modelos também é o David Wills, um teólogo importante norte-americano, que escreveu um livro fundamental para a gente entender um pouco a situação teológica da Igreja Evangélica Americana, mas que também ensina um pouco sobre nós, que é o livro Sem Lugar para a Verdade, o que aconteceu com a teologia evangélica. E ele diz o seguinte, dois modelos de ministério pastoral competiam pela mente protestante do século XX, em especial em sua apresentação evangélica. Cada um resulta de sua própria cultura. No primeiro caso, é a cultura da verdade teológica. E no outro, é a cultura da profissionalização moderna. Cada um tem suas próprias formas características de pensar sobre o ministério, sua natureza, seus objetivos, seus métodos, e cada um tem a sua própria forma de característica de pensar sobre o lugar que a teologia tem sobre tudo isso. Então ele está caracterizando esses dois modelos, que não se limitam ao Fuller e ao Westminster, mas eu quis usar os dois exemplos, que são paradigmáticos para esses dois modelos pastorais, que têm seus próprios objetivos, seus próprios métodos, e influenciaram a igreja, na minha opinião, positivamente e negativamente, respectivamente, em cada um dos modelos. E ele continua dizendo, o raciocínio se segue com um outro teólogo americano chamado Kevin Van Hooser, que é um teólogo jovem, interessante, que a América produziu, escreveu um livro fantástico sobre o ministério pastoral chamado Pastor como Teólogo Público, em que ele comenta essa situação, essa segunda forma de cultura, de formação ministerial, que eu ouvi já alguns seminários aqui falando sobre isso, e talvez você escute o mesmo argumento agora. Veja o que o Van Hooser diz. Um grande número de pastores, e coloque também líderes, missionários, obreiros, trocou o seu direito de primogenitura vocacional por um prato de sopa de lentilhas. Habilidades de gerenciamento, plano estratégico, cursos de liderança, técnicas terapêuticas, e assim por diante. Congregações demandam essas qualificações de seus pastores, e é melhor ainda se eles tiverem um título de MBA. Nessas circunstâncias, não é surpreendente que pastores recém-consagrados se queixem com muita frequência de não terem sido preparados no seminário para o verdadeiro trabalho no ministério. O que ele está falando aqui? é que os pastores trocaram o que era definitivo na sua identidade ministerial. Ao invés daquilo que o David Will chamou de cultura teológica da verdade, eles trocaram por uma profissionalização em que o que valia mais eram as técnicas de gerenciamento, o MBA, o mestrado, o doutorado, o coaching, o curso paralelo em psicologia que o ajudaria no aconselhamento bíblico, e novamente, como eu ouvi André Vargas falando a respeito disso, eu não tenho absolutamente nada contra quem tem mestrado, doutorado, quem é psicólogo, ou até mesmo quem é coaching. Nada contra. Mas um pastor, ele tem uma identidade vocacional que está sendo transformada por um modelo de formação. E isso transforma também a igreja. E, consequentemente, sua relevância para a sociedade onde ela está. Hoje em dia, algumas igrejas simplesmente não chamam pastores que só graduaram-se no seminário. Um pastor tem que continuar estudando, tem que ter mestrado, tem que ter doutorado. E o David Wills conta como que surgiu essa ideia de um doutorado em divindade. Doutorado em... É igual aquela piada que chegou o pastor doutor lá e aí apresentou e a irmãzinha chegou e falou, eu estou com uma dor aqui, ó. Aí o pastor falou, não, o doutorado que eu tenho é outro, não sou esse doutor nada. Então não presta para nada. Presta para nada esse doutorado seu. Mas o David Wills conta a história como que a ATS, aquela associação americana-canadense de teologia, quando que começou na década de 80 a criar esses mestrados e doutorados. Porque antes o pastor se formava, era um teólogo e ele ia para o campo e morria lá. Literalmente. Agora ele tinha que continuar fazendo mestrado, doutorado, curso de aperfeiçoamento, curso online, MBA e ir embora. Por que essa mudança? É isso que eu quero questionar com vocês. Tem um livro, infelizmente ainda não foi traduzido, do Gerald Heistand e do Todd Wilson. A gente não ouviu falar deles porque são dois pastores comuns lá dos Estados Unidos que escreveram um livro chamado O Pastor Teólogo, que eles falam um pouco sobre essa transformação na identidade ministerial. Eu estou falando muito de pastores, mas sempre substitua por obreiro, líder, missionário, para você não ficar pensando que é um problema só dos pastores, ordenados. Olha o que ele diz. pastores não sabem quem eles são ou o que supostamente eles devem fazer. Talvez nenhuma profissão no mundo moderno sofre de uma grande ausência de clareza sobre os requisitos básicos do seu trabalho. Isso revela nada menos que uma crise de identidade que contribui seriamente para os altos níveis de burnout entre os pastores e, às vezes, a insana tentativa de lidar com esse burnout, com várias formas de automedicação, desde a pornografia até o completo desengajamento emocional e resignação. Sabe esses índices altíssimos? E eu vou falar alguns índices para vocês aqui ficarem assim aterrorizados de pastores com estafa emocional, com burnout, é chique falar burnout, mas está morto de trabalhar e ele tenta curar isso desde vícios e transtornos sexuais, até mesmo pastores que tiram a própria vida, um dos grandes fatores é que eles não sabem o que é mais a sua vocação, as pressões profissionalizantes da igreja em querer suas mãos ao invés do seu coração pastoral e colocam para fazer coisas, decidir coisas, administrar, gerenciar, psicologizar, treinar e como isso tem gerado uma crise tanto da igreja quanto de vocação. então contrariando todas as tendências da relevância, da contemporaneidade, essa aqui é a plenária da nova geração, eu vou defender a velha guarda, eu vou defender a recuperação da identidade dessa cultura teológica que o David Wilson falou para pastores e líderes como elemento decisivo para a espiritualidade bíblica de uma igreja transformadora e eu botei ali uma cena do filme O Livro de Eli. Vocês lembram desse filme O Livro de Eli? que é um filme de ficção científica em que depois de uma guerra nuclear a sociedade está toda destruída e a pessoa que tem o domínio ali e quer continuar dominando tudo o que ele quer é o quê? Uma bíblia. E a história que o herói é que ele tem uma bíblia e é em braile e ele então mostra como que a ausência da verdade teológica levou aquela sociedade ao caos. É o tema do Congresso da Sepal, gente. A gente tem que ter um cine-discussão teológica aqui. Vamos fazer uma arqueologia teológica, ou seja, vamos entender as raízes do que fez com que nós chegássemos aonde nós chegamos. Sabe o trabalho de um arqueólogo de ficar escavando as camadas do que nós temos hoje para chegar até lá? Vamos fazer uma arqueologia disso. O David Wills nos ajuda. Ele fala o seguinte, olha, a teologia hoje parece que ela está moribunda e parece que ela é irrelevante. Quando você fala que você é um teólogo a gente pergunta serve para quê? Mas parece que isso é só uma desculpa que um motivo para ser engajado nesse estilo de ministério. Na verdade, eu proponho um motivo diferente a saber que a nova direção tem de ser entendida principalmente como uma reação psicológica ao aumento da irrelevância dos ministérios na sociedade. Sabe por que os pastores não querem ser mais teólogos? Por que os líderes não querem ser mais teólogos? E eles acham que é mais interessante ele fazer um curso de psicologia, um curso de sociologia, um curso de psicanálise do que um curso de teologia? Porque ele está tendo uma reação... Não é porque a teologia é irrelevante. O livro de Eli está ali para mostrar que não é. é porque é uma reação psicológica do ministro ou do vocacionado de querer ser relevante para essa sociedade de profissões que nós temos. De como que ele vai se comportar e vai se colocar diante de uma igreja em que ele tem médicos, advogados, engenheiros e ele é só um pastor? Só estudou teologia? O Richard Dawkins vocês conhecem? É um grande ateu inglês, professor de biologia, um dos cavaleiros do apocalipse, do ateísmo. Uma vez ele escreveu uma carta para o jornal The Independent sobre os teólogos. Olha o que ele disse. A teologia... O que a teologia já disse que tenha sido minimamente útil a alguém? Se todas as realizações dos teólogos desaparecessem amanhã, alguém perceberia a mínima diferença? Mesmo as péssimas realizações dos cientistas, as bombas e as embarcações baleeiras guiadas por sonar funcionam. As realizações dos teólogos não fazem nada, não afetam nada e não têm sentido. O que leva alguém a pensar que a teologia chega a ser uma disciplina. Isso é o olhar que um cientista padrão não cristão pensa sobre a teologia. Isso é o que o seu filho que está na faculdade escuta do professor dele que não é cristão. Ou mesmo o seu filho que está no ensino médio escuta do professor dele. E para que ele vai fazer filosofia, teologia, humanidades, se isso não tem sentido? Novamente, o Gerard Heistand e o Todd Wilson falam um pouco sobre isso. O que acontece? Dois elementos causadores disso que a gente vive. Em primeiro lugar, o efeito do iluminismo na teologia. Cristão não pode ser subestimado. Vocês lembram o que é o iluminismo? Aquele movimento intelectual, social, pós-revolução francesa, de exacerbação das capacidades humanas, em colocar razão humana, os feitos humanos, uma espécie de humanismo moderno, como o critério de todas as coisas. E quando isso foi trazido para dentro da igreja, os efeitos disso para a teologia foram terríveis e nos levaram a uma dicotomia entre teólogos acadêmicos e pastores de igreja. Ele fala que o iluminismo reformulou o consenso acadêmico e cultural a respeito da ontologia bíblica, ou seja, da constituição da Bíblia. Os alemães, que foram os primeiros a transformar a revelia de perderem a Bíblia de vista, transformaram o estudo da Bíblia em uma disciplina acadêmica, com rigor, uma ciência textual precisa, exegese, hermenêutica. Essa abordagem alemã tornou-se a abordagem padrão entre os intelectuais do continente europeu. Então, ser um intelectual cristão, ser um teólogo cristão, era pegar a metodologia científica e aplicar a Bíblia. O que significava? Deixar de crer nos milagres, achar que determinados textos bíblicos não fazem parte mais. Sabe essa história da mulher aqui, surpreendida e adultéria, bonita, né? Mas ela não está aqui nesse lugar. Os manuscritos originais mostram que ela nem deveria estar aqui. Sabe esse milagre dos pães, dos peixes? Não aconteceu. Porque milagre não acontece, né? Então, não aconteceu. Isso aqui é a generosidade um do outro. Aí foi aparecendo pão. Foi aparecendo pão, foi aparecendo pão e quando viu, todo mundo comeu. O milagre é a generosidade. Aí acabou. Acabou o sobrenatural. Modo tradicional de se fazer ciência da religião hoje em qualquer universidade do nosso país. Segundo lugar, o outro elemento para essa dicotomia foi o impulso igualitarista que carregou a nação depois da Revolução Americana, convocando a aprender todo novo tipo de profissão, mas especialmente administro, advogado e médico. Da mesma forma que a Inglaterra insistiu entre a igualdade dos cidadãos e dos membros da monarquia, dos reis, nos Estados Unidos insistiu-se na igualdade religiosa entre a congregação e o pastor. Essa tendência igualitarista colocou então o pastor para procurar uma profissão que o colocasse mesmo em pé de igualdade com os médicos, advogados, psicólogos, engenheiros que ele pastoreava. Teólogo não bastava. Nem reis, nem teólogos eram mais necessários. Quem governava a si mesmo era capaz de ler a Bíblia por si. E esse anticlericalismo foi agudo durante o segundo grande despertamento. John Wesley, o chamado avivamento, em que os pregadores iriam para as ruas, chamavam as pessoas para conversão pessoal, individualista, e depois nem mandavam de volta para as igrejas, porque as pessoas trabalhavam ali na Revolução Industrial 16, 17, 18 horas. Ele não tinha tempo de ir à igreja. Então o Jesus pessoal que salvou meu coração e eu nem participo de igreja, nasceu ali do grande avivamento. Veja as raízes disso. E ele insistiu em um retorno a uma vida primitiva da era apostólica, onde o acesso direto ao divino, sem as obstruções, as especulações dos teólogos, eram possíveis. Para que eu preciso de um teólogo? Eu falo com Deus aqui, meu irmão, eu tenho o Espírito Santo no meu coração. Fica aí citando esse monte de teólogo aí, eu falo assim, diz o Senhor. John Stott se fala mais do Stott do que de Jesus na pregação. É um anti-intelectualismo junto com um anticlericalismo característico da igreja evangélica brasileira. O David Wills, comentando esse fato também, ele diz o seguinte, há pouca dúvida de que é a percepção do naufrágio do seu sucesso, ou seja, da incapacidade dos teólogos, como pastores teólogos, líderes teólogos, serem bem-sucedidos de uma sociedade que valoriza tanto a profissão, tanto o discurso competente, tanto o conceito, o laudo, a terapia. E o teólogo, ele tem a Bíblia. O que mais que ele tem? Ele não tem nada de científico que lhe dê fundamento. E se ele busca cientificidade, ele picota a Bíblia toda. Fez os ministros a concentrar sua atenção no problema de como devem se apresentar como profissionais sérios para o mundo moderno. Por isso que eles ficam fazendo mestrado, doutorado, pesquisa, e diplomas e outros cursos, porque eu sou um próprio... Está vendo aqui? Doutor. Doutor em divindade. Filosofia. Ciências obscuras. Os clérigos assumiram para o seu novo modelo de vida pastoral uma teologia substituta, que não surge da verdade teológica, mas das exigências da profissão da qual eles fazem parte. Profissão, ministro, MBA, coach, psiquiatra, freudiano. Atenção nisso aqui que eu vou falar. Se você for lembrar de uma coisa só, sair daqui, é isso aqui. A raiz dessa transformação está em uma ingenuidade em relação à cultura. A igreja, os seminários teológicos, os pastores, a história foi ingênua em relação à cultura. Nós não percebemos que nós estávamos sendo engolidos pela cultura profissionalizante, tecnicista, cientificista, e isso foi transformando a nossa vocação, a nossa identidade ministerial e, consequentemente, nossas igrejas e a relevância que elas têm para a sociedade. Fomos ingênuos com a cultura, pois não é discernindo que a tradução do chamado pastoral no vocabulário da profissionalização envolve uma imersão nessa cultura de profissionalização. Não tem como você usar os conceitos, as técnicas sem ser engolido por eles. Profissionalização é uma linguagem estranha e inadequada para traduzir o chamado pastoral. Obreiros são profissionais, pastores não são profissionais, são ministros. A serviço do rei é de outra ordem. O Senhor Jesus usou várias vezes, várias ilustrações para dizer, olha, meu rei não é desse mundo, entre vocês não pode ser assim. O modo como os profissionais trabalham no mundo moderno é bem diferente em muitos aspectos da forma como os pastores têm trabalhado. Os que usam suas técnicas, que vivem por seus valores e normas, terminam, muitas vezes, incapacitando a igreja. Porque a igreja deixa de ser a casa da teologia, da verdade, da bíblia e se torna em casa terapêutica, comunidade de análise e reflexão, ação popular e ideológica e deixa de ser a igreja, conhecida pela ministração da nova aliança em Cristo. Os pastores e líderes foram ingênuos com a cultura. Quando eles quiseram se mostrar relevantes para essa cultura de profissionalização, cientificação, eles se mostraram ingênuos. Eu vou dar alguns dados para vocês terem dimensão do que eu estou falando. Eu vou começar com uma pesquisa realizada pelo Instituto Francis Schaeffer sobre pastores de 2016, muito nova. Esses aqui são os cinco primeiros dados, eles são bons, então concentra nos bons, porque depois só vem dado ruim. Então, aproveita agora. 79% dos pastores estão pessoalmente mais felizes, são pessoas felizes, eles se consideram pessoas felizes. 88% das igrejas tratam bem os seus pastores. Legal, bacana. 88% dos pastores têm uma alta visão sobre Cristo. 75% são melhores em sua formação espiritual, estão indo bem no cuidado da sua própria alma, da sua própria formação pessoal. E 57% estão satisfeitos com a sua vocação. Foi diminuindo, né? Agora, veja esses dados aqui. Às vezes, a gente pensa em 57, tal, pensa assim, quando for de 50, pensa, a cada dois, um. A cada dois pastores aqui, um, os dados que eu vou te mostrar. Primeiro, a cada dois pastores, um dos pastores trabalham mais de 55 horas por semana. Você sabe o que são 55 horas por semana? São quase oito horas por dia, sem descansar nenhum dia. Isso é análogo a trabalho escravo. Vocês estão rindo, né? É de nervoso. Um a cada dois pastores não conseguem pagar as suas contas. Um a cada dois pastores estão sobrecarregados. um a cada dois pastores acham que o seminário não se preparou adequadamente. 35% dos pastores, um em cada três lutam contra a depressão. Olha esses dados, meus irmãos. Eu me formei, obviamente, há pouco tempo. O seminário foi ordenado há pouco tempo. Então, assim, a minha carreira é curta, né? Mas quase 35% dos meus colegas de formação ministerial já estão tomando remédio para trabalhar nas igrejas, para conseguir trabalhar nas igrejas e as famílias deles também. Teve um dia que a gente começou a conversar assim, todo mundo estava tomando remédio. Eu falei, meu Deus! E eles falaram, não, eu tentei parar, se eu ficar sem, eu não consigo trabalhar. Olha esses dados aqui, 26% dos pastores, um em cada quatro, estão excessivamente fadigados. 28% estão espiritualmente desnutridos e 9% desses pastores estão esgotados, burnout. 23% ainda estão distantes das suas famílias. 18% trabalham mais de 70 horas por semana. Você sabe o que é trabalhar 70 horas por semana? São 10 horas todos os dias. e enfrentam desafios irracionais. Eles simplesmente não conseguem lidar com os desafios. 12% se sentem menosprezados e 3% já tiveram um caso extraconjugal. Isso que eu nem coloquei os dados envolvendo a família. Eu estava lendo com a minha esposa no dia esses dados, eu falei assim, olha, 85% das esposas de pastor se sentem sobrecarregadas com a posição delas. Aí ela falou assim, as outras 15% mentiram, não fizeram a pesquisa. eu falei, nossa, você está mal? Vem cá, santa aqui, vamos orar. Pesquisa que o Sérgio Queiroz e o Ed Tetser fizeram juntos, foi publicado num livro envolvendo 1483 igrejas brasileiras. Isso aqui é o Brasil. 24% dos pastores brasileiros tem entre 18 e 44 anos. Sabe o que significa? Que nós estamos envelhecendo. Porque só 24% tem entre 18 e 44. Olha o tamanho dessa janela. Todas as outras porcentagens, quase 80%, 76%, tem mais de 44 anos. Nós estamos envelhecendo. 28% apenas dos pastores são bivocacionados, ou seja, a gente não tem diálogo com a cultura, porque o cara só trabalha na igreja, só fica dentro do escritório, ele não tem outra profissão, ele não lida com ninguém, ele só vê crente o dia inteiro. Ele não entende o que um descrente pensa, ele não sabe onde o descrente vai. 24% dos pastores estão em cidades com menos de 100 mil habitantes ou em zona rural. E nós não temos congressos para esses. Já foi no congresso assim? Igrejas relevantes no meio do mato. Já viu no congresso assim? Não tem, só tem congresso assim, igreja relevante para grandes cidades, alcançando grandes propósitos, mas 24% dos pastores estão em cidades de 100 mil pessoas ou em zona rural e não tem congresso para eles. Não tem formação para igrejas em situações difíceis. Olha esse dado educacional, 31% dos pastores não tem curso superior e 1% só tem doutorado. Significa que nós não estamos estudando, porque 36% não estão estudando. Olha esses dois dados aqui, apenas 34% dos pastores, isso aqui é um dado legal que eles descobriram, concordam fortemente, era uma opção lá para assim, você concorda fortemente, não concorda, discorda fortemente, 34% dos pastores concordam fortemente que Deus promete dar bênçãos materiais aos seus seguidores como um sinal de seu favor. O nome disso é teologia da prosperidade. Só 34% dos pastores concordam com isso. Olha que legal, teologia da prosperidade vai morrer no Brasil. Agora, olha esse outro dado, 52% dos pastores concordam fortemente ou em parte que as pessoas podem ter um bom relacionamento com Deus sem estar envolvido com uma igreja. O cara é pastor e está falando que não precisa de igreja. É um cristianismo individualista, desigrejado, centrado na experiência pessoal de um pastor. David Wills comentando esses dados e ele fornece outros dados interessantes, ele fala o seguinte, olha, os elos entre pastores e as igrejas passaram a ser tão tênues, tão frágeis quanto os elos entre a audiência e os evangelistas a cavalo ou a pé que os visitavam. Ou seja, elo nenhum. A expressão final e mais exagerada desse tipo de ministério desconectado de hoje é o pastor da televisão que serve o seu rebanho sem nunca ver do qual não conhece os problemas permanecendo distante e desligado do seu rebanho. A gente tem outro tipo que é o pastor da internet do YouTube, do Instagram, mas visitar mesmo tomar café acabou. E lá na casa saber o nome das ovelhas? Ele dá alguns dados, o David Wills. Entre 1620 e 1720, 100 anos, cerca de um em cada dois indivíduos formados em Harvard e Yale, que eram seminários nessa época, entravam para o ministério, 50% de aproveitamento, um em cada dois. Entre 1720 e 1770, 50 anos, agora o tempo vai ficando menor. Diminuiu para um em cada três, 30% de aproveitamento. O cara formava, mas não ia para o campo. Entre 1770 e 1800, 30 anos apenas, era um em cada cinco, 20% de aproveitamento. Entre 1800 e 1810, 10 anos apenas, era um em cada seis. E essa época, 1810, é quando Harvard e Yale se transformaram pela renovação científica e transformaram os seminários teológicos em faculdades de divindade e simplesmente começaram a formar teólogos acadêmicos e não mais pastores. Olha esses dois dados que ele dá. Dos 221 que se formaram no Yale College entre 1745 e 1775 e foram para o ministério, 71% permaneceram até a morte na igreja para a qual foram chamados primeiro. E quatro, detiveram quatro ou mais pastorados. Ou seja, a maioria esmagadora saiu do seminário, foi para a igreja e morreu na mesma igreja. Hoje, o período pastoral médio de uma igreja raramente passa de três anos. Raramente alguém fica mais de três anos numa igreja hoje em dia. Os ministérios perderam durabilidade. porque os vínculos entre o pastor e a igreja se tornaram frágeis, porque ele é um profissional e se ele recebe outro convite, ele vai para uma proposta melhor e para um outro lugar melhor e ele vai para um lugar que ele vai ter mais destaque, que ele vai ter mais visibilidade. O Eugene Peterson conta uma história no seu livro Memórias de um Pastor que eles tinham um círculo de pastores que se reuniam toda terça-feira para orar e conversar sobre vocação. E ele conta a história de um jovem pastor daquela reunião. Ele conta o seguinte, numa terça-feira, já perto do fim da reunião, um dos membros da companhia de pastores anunciou que estava deixando a sua congregação e indo para a outra. Uma igreja de mil membros, três vezes maior do que a igreja onde ele estava. E ele a descreveu como mais promissora. Almocei com o Filipe num outro dia, próximo do final daquela semana. Ele sentia que os seus dons estavam desperdiçados na igreja onde estava e que precisava de um desafio maior, de mais oportunidades para multiplicar a sua eficiência. Palavras dele. Ele havia absorvido um conceito de pastor que tinha mais a ver com os valores americanos de competitividade, impessoalidade, funcionalidade, do que com o que eu havia estabelecido como um consenso de nossa companhia. Aquilo me incomodou. Na semana seguinte, resolvi lhe escrever uma carta. Acabou aí. Não conversamos mais. Ele aceitou o convite daquela igreja enorme e depois outro e mais outro. De vez em quando, seus amigos me traziam notícia dele e pelos relatos que chegavam, tudo indicava que o tamanho estava se tornando a falsa transcendência da vida dele. Quantas histórias vocês conhecem assim? Quantas histórias de pastores que estavam bem nas suas igrejas, tinham toda a possibilidade de desenvolverem o corpo de Cristo ali bem e por uma igreja mais promissora, por uma visibilidade maior, foram aceitando e aceitando e aceitando convites. O Gerald Heistand tem um artigo falando sobre pastores teólogos que ele explica um pouco sobre essa falta de atenção. Olha o que ele diz. A corrente falta de atenção dos evangélicos para a inerente natureza do ministério pastoral tem levado, nós acreditamos, a dois problemas gêmeos. A anemia teológica da igreja e a anemia eclesiológica da teologia. Ou seja, a igreja é pobre de teólogos porque os teólogos estão na universidade e a universidade é pobre de igreja porque os teólogos que estão lá não são pastores. Com a migração dos teólogos do púlpito para as tribunas universitárias, as nossas igrejas têm se tornado desoladas de liderança teológica. Da mesma forma, muito do discurso teológico contemporâneo tem perdido a sua orientação eclesiológica. Ou seja, a gente compra livros de teologia que são técnicos, que são bons, profundos, mas simplesmente não ensinam nada sobre o dia a dia prático da igreja. Como também a gente está lá no dia a dia prático da igreja e parece que aquilo não tem nada a ver com o que a gente aprendeu de teologia no seminário. Para ser muito rapidamente subordinadas metodologias e agendas acadêmicas que não se preocupam em ser úteis para a igreja. qual que é a solução do problema? E o que eu quero apresentar? Porque me faltam 17 minutos. Ora aí, porque eu tenho muito slide ainda. Vou terminar. A nossa solução para esse problema gêmeo é a ressurreição do pastor teólogo, do obreiro teólogo, do missionário teólogo, do líder teólogo, que a principal característica dele é a doutrina, é compartilhar a verdade do evangelho e não as teorias relevantes do nosso momento atual. A ressurgência dessa espécie de pastor teólogo é vital para a saúde da igreja. Teólogos locais incorporam a doutrina para a igreja, ensinando não apenas a mera verdade doutrinária, mas, mais importante, modelando o caminho de sabedoria, vida prática, na vida local. Teólogos populares ajudam a traduzir a dificuldade ainda remanescente de viver a doutrina cristã em linguagem que é acessível a um público crente. E teólogos eclesiásticos ajudam a preservar a orientação eclesiológica do contemporâneo academicismo teológico, insistindo que o discurso teológico da igreja mantenha-se centrado em questões relevantes para a vida da igreja sem ser sequestrado pela academia. Então, a gente precisa recuperar uma visão. A visão de líderes teológicos da igreja. Os pastores e os líderes que estão aqui, vocês são os líderes das suas igrejas, os líderes teológicos. Vocês são ministros que administram a nova aliança de Cristo para a sua igreja. E o que é feito nisso é compartilhar o evangelho, os sacramentos e a disciplina eclesiástica. É basicamente só isso. E a relevância do nosso trabalho numa sociedade cientificista, tecnocrata, profissionalizante, é que ninguém mais pode fazer isso. Só os pastores. o coração de um pastor quando está diante de uma pessoa com problemas que o terapeuta, que o psiquiatra, que o psicólogo nunca vão conseguir resolver porque são problemas do coração e a palavra diz que é só a palavra de Deus que penetra o mais profundo do nosso coração, discernindo as intenções do coração. Terapeuta nenhum consegue fazer isso porque isso é aconselhamento bíblico. Kevin Van Hooser falando sobre isso, ele diz o seguinte, esse livro mostra um caminho muito superior de conceber a prática da teologia pública. Não é teologia, essa teologia acadêmica fria, longe da igreja. É radical retornar a raiz etimológica do termo público, o teólogo público. Teologia pública conforme o nosso emprego significa teologia constituída de pessoas. Deus está agindo para criar um povo sob o seu governo como seu representante, portanto a ideia do povo de Deus está no centro da teologia bíblica. E o teólogo da igreja é o teólogo que com a verdade ajuda a edificar o povo de Deus. A igreja, não um prédio, mas o povo de Deus falando e agindo e talvez sofrendo, é o lugar em que Deus e o seu reino mais se destacam. Embora todos os cristãos participem do ministério de edificação mútuo em Cristo, é claro, isso não se refere só aos líderes ordenados. A função específica do pastor é servir os outros edificando dos em Cristo de modo particular pelo ministério da palavra e do sacramento. O êxito no ministério não é avaliado por números de pessoas, de programas, de dinheiros, de títulos, mas pelo crescimento do amor das pessoas por Deus e de seu conhecimento a respeito dele. Essa é a única maneira de apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Amém ou não amém? Amém! Estou acabando. Teólogos acadêmicos têm muito a oferecer para a igreja. Eu sou um acadêmico, eu amo a academia, eu amo a universidade. Uma vez eu fui com um colega meu de seminário para a universidade e eu ficava rindo lá e falava, nossa, você gosta daqui, hein? Você não ria assim no seminário? Você gosta daqui da filosofia. Eu amo a universidade. Só que o jeito que a teologia acadêmica é feita prejudica a igreja. Mas tem sido um erro para pastores adotarem um papel primariamente passivo em relação à liderança teológica da igreja. Não, teologia é para quem escreve livro, é para quem fala lá na Cepal, é para quem fala nos grandes congressos. Eu sou pastor de igreja, sou líder, estou aqui querendo um negócio meio pronto para aplicar na minha igreja, fazer um discipulado, um negócio assim. Os pastores não podem terceirizar o serviço de reflexão teológica para as outras pessoas. A responsabilidade é sua, meu irmão. As questões pastorais da igreja necessitam de respostas pastorais e a responsabilidade dos pastores providenciá-las. Ainda que muitos prefiram a divisão padrão entre pastores e teólogos, que enxerga o pastor como intermediário, a terra natal da teologia é a igreja e a responsabilidade da liderança da teologia da igreja cai sobre a comunidade pastoral. Agora, é claro que isso não significa que todo pastor deve se engajar no academicismo teológico. Agora eu tenho que escrever livro, Pedro, eu tenho que aprender grego, hebraico, eu tenho que ficar lendo alemão, Bonhoeffer. É isso que significa? Não. Ou seja, se sinta pressionado a produzir novas sínteses teológicas para a igreja. No entanto, o que isso significa? Que eu quero que você saia daqui desafiado e desafiado. Significa que a comunidade pastoral, tomada como um todo, deve, uma vez mais, abraçar a responsabilidade da liderança teológica que repousa sobre os seus ombros. A igreja cessou de prover o contexto vocacional para os ministros funcionarem como teólogos produtivos. Assim, nós temos, por longos 150 anos, cedido as melhores e mais brilhantes mentes para longe do pastorado e para dentro da academia. Se a gente tem um jovem promissor na nossa igreja, o que a gente faz para ele? Faz direito, rapaz, peça concurso público, vai ser relevante lá. Tudo bem, pode ser relevante, eu não estou falando nada disso. Mais uma vez, acusaram o Agostinho de que as melhores mentes do Império Romano estavam tudo virando pastor e tudo morrendo como mártir e a culpa do Império Romano ter caído era do Agostinho e do cristianismo, que acabou transformando todo mundo em ministro. E aí ele escreveu A Cidade de Deus para mostrar que a culpa não era deles. mas como seria diferente a Igreja Evangélica Brasileira se as melhores mentes estivessem ocupando as cadeiras dos nossos seminários, ensinando a cuidar de pessoas, aconselhar biblicamente? Pensa comigo do trabalho teológico nessas quatro esferas, em que, em primeiro lugar, você faz uma pesquisa dos dados, em segundo lugar, você sistematiza as informações, você aplica as doutrinas à igreja e depois você implementa um programa na igreja. São esses passos, grosso modo. O que um teólogo acadêmico faz? Muita pesquisa, muita sistematização, e aí ele chega até um ponto que ele consegue aplicar uma doutrina bíblica. O reverendo Ricardo Barbosa sempre conta uma história de que quando ele retorna ao Regent, onde ele estudou, lá no Canadá, e ele conversa com um senhor que toma conta da livraria há mais de 30 anos, ele fala assim, olha, uma coisa mudou aqui no Regent. é que os professores são muito bons, escrevem livros técnicos impressionantes, mas eles não têm a mesma relevância para a igreja como os antigos teólogos tinham, como o Packer, o Houston, o Bruce Waltz, que eram acadêmicos, os brilhantes, mas escreviam livros para todo mundo ler. Porque ele só faz esse trabalho que eu mostrei para vocês. O que um pastor teólogo faz? esse caminho aqui. Trabalho grande de implementação e criação de programas na igreja, de formação, de criação de pessoas no corpo de Cristo, aplicando doutrinas na igreja, visando e estudando as sistematizações feitas, e mesmo que ele faça pouca pesquisa, ele sabe utilizar os materiais de pesquisa, mas o seu grande trabalho é ali, com o programa na igreja. Afinal, o que é um pastor teólogo? O que é um líder teólogo? É claro que todo pastor é um teólogo primário da sua congregação, mas, para muitas pessoas, o termo se refere a pastores que nos seus estudos estão recheados de citações de livro. Para outros, o termo se refere a pastores que escrevem em blog, publicam sermão, tem canal no YouTube. Para outros, se refere a um pastor que tem doutorado ou que tem certo estilo de pregação doutrinária. E, para muitos, se refere simplesmente a um pastor inteligente que fala as palavras que ninguém entende. Teologia é falar o que todo mundo sabe com palavras que ninguém conhece. Essas concepções correntes sobre pastores e teólogos são insuficientes. Uma visão renovada é necessária. Um tipo de pastor teólogo que não está apenas envolvido com a teologia como um fim em si mesmo, escrever artigo, publicar livro, mas que também constrói e dissemina teologia para a igreja e para a igreja comum todos. Desde a sua congregação local à igreja evangélica brasileira. Para esclarecer a nossa visão, nós propomos uma taxonomia, uma descrição de três tipos de pastores. O pastor teólogo local, o pastor teólogo popular e o pastor teólogo eclesial. Quem são esses caras? O pastor teólogo local é quem constrói teologia para os membros da sua congregação. Ele quer montar um programa de discipulado, ele prepara as aulas, ele sabe o que a igreja dele precisa, ele conhece os membros do discipulado, ele sabe quais lições ele tem que trabalhar, qual é a trajetória, ele escreve o material. É para a sua congregação. Ele lê muitos livros, mas ele é o responsável, ele é a liderança teológica. O pastor popular promove liderança teológica para a cristandade leiga além da sua congregação. Ele consegue falar no presbitério, ele fala nas igrejas perto, no conselho de pastor da cidade, ele vem, ele faz, ele consegue extrapolar um pouco a sua igreja local. E o pastor como teólogo eclesial ou teólogo da igreja é o pastor que constrói a teologia para outros cristãos teólogos e para outros pastores. Ele pensa a igreja evangélica do seu país como um todo. Ele não pensa só na parte, ele pensa nos problemas de todos. E aí, aquele círculo fica uma tabela. Eu gosto de desenhar. Teólogo eclesial, teólogo popular, teólogo local. Teólogo local está majoritariamente preocupado com a implementação do programa na igreja. O teólogo popular está pensando na sua igreja, mas também está aplicando doutrinas às outras igrejas. O teólogo eclesial é aquele que sistematiza, é aquele que pesquisa, é aquele que aplica. E o Todd Wilson fala, olha, os teólogos locais, os teólogos populares, eles já estão ativos no evangelicalismo contemporâneo. A gente tem, e eu sei que estou falando há vários deles aqui. Agora, no entanto, o teólogo eclesial é um paradigma perdido. Nós não temos os teólogos que escrevem para a igreja, pastores da igreja que estão escrevendo para a igreja. Fomos poucos, não valorizamos esses homens. Ressuscitar esse modelo é o nosso objetivo e o foco, o nosso esforço de ressuscitar pastores e teólogos. Nós, simultaneamente, desejamos afirmar a vital necessidade dos outros dois paradigmas. Cada identidade do pastor é legítima e importante. E compreender a interdependência desses três tipos vai habilitar a academia, a igreja e a geração emergente de pastores e teólogos para vislumbrar novas possibilidades sobre o que podem ser. Como também habilitar futuros pastores a identificarem seus paradigmas melhores. Não ficar tentado a abrir mão da sua vocação pastoral por uma outra vocação profissional e sentir prazer no trabalho que ele faz. Aplicações práticas. Para terminar, presbiterianamente, três aplicações. Podia ter que ter três pontos. Primeiro, um conselho para os seminários teológicos. Eu sei que tem gente aqui que trabalha em seminários, que é diretor de faculdade, que está envolvido com os seminários teológicos da sua cidade. Quem está? Só para eu saber. Em alguma instância envolvida com seminários, faculdades, levanta a mão. Só para eu saber. Universidades, vocês estão aí, né? Ótimo. Conselho para vocês. Primeiro lugar, os seminários devem encorajar os seus alunos mais brilhantes a considerar o trabalho na igreja em vez na academia justamente porque cultivar a sabedoria de Jesus Cristo no dia a dia exige mais inteligência e criatividade do que as necessárias para escrever um artigo acadêmico. O Van Hooser conta uma história que chegou um aluno para ele falando assim, pastor, eu estou com uma crise porque eu estou terminando os meus estudos e eu queria muito me candidatar a um doutorado ou então eu vou trabalhar na igreja. Eu estou desesperado de não conseguir me candidatar a um doutorado porque senão eu vou ter que ser só pastor. Aí o Van Hooser conta que subiu um ódio nele assim, mas ele segurou aí pensou nas palavras que ele ia falar e ele falou assim, talvez você não tenha mesmo as habilidades necessárias e talvez você vai ter que ser só um acadêmico porque para ser um pastor você precisa ser muito mais inteligente, vibrante, entusiasmado porque cuidar da igreja de Cristo é muito mais difícil do que escrever um artigo acadêmico. Toma, distraído. a gente não encara assim. Pergunta para os seminaristas de onde vocês são pastores, professores, diretores, quem são os referenciais deles? Quem são os grandes teólogos que eles querem ser? Eles vão falar do John Piper, do Augusto Nicodemos, do Ricardo Barbosa, do Antônio Carlos Costa, só teólogosão, cabeção. E o Ricardo e o Antônio são pastores de igreja. Agora, e os nossos heróis que não estão nem aí para a igreja? Por que eles são os nossos heróis? Então, incentive-os a entender que trabalhar na igreja é uma das vocações mais desafiadoras de todas, que exige o poder do Espírito Santo para nos conduzir ali. Um conselho para pastores e líderes. Aí eu não vou pedir para você levantar a mão, não, porque eu sei que você está aí. pastores precisam de ajuda para recuperar a essência teológica da sua identidade. Não importa se ela é definida de uma forma específica, pastor de música, pastor de jovens, pastor, ou então líder de mulheres, líder de homens, líder de crianças, de animais, de vegetais, não interessa. Não interessa. As divisões estão aí na sua igreja. Cada pastor é responsável por comunicar a Cristo e ministrar a palavra de Deus em todos os momentos, de muitas maneiras e para todas as pessoas. E nós precisamos ajudar os pastores a recuperar isso. Eu conversava com o Antônio Carlos Costa hoje, e ele conversando comigo, sobre vocação pastoral, e ele falou assim, eu falei uma vez uma coisa para a minha igreja, vocês querem a minha mão ou o meu coração? Porque se vocês quiserem a minha mão, as coisas que eu posso fazer, eu não vou conseguir estudar, me preparar e alimentar a igreja. Ele falou, Pedro, faça isso. E eu, com a graça de Deus, a igreja onde eu estou, quando eu estou lendo um livro, eles não acham que eu estou em casa sem fazer nada. eu não chamo o lugar onde eu fico na igreja de, sei lá, gabinete, ou então de, sei lá, sala de terapia, é minha sala de estudos. E lá está cheia de livros. As pessoas têm que entender que o nosso trabalho é esse, trabalho doutrinário, teológico. você tem que ter companheiros ministeriais que pensam igual para te ajudar a discutir temas teológicos, a pensar essas coisas. Ah, minha igreja é pequena, só tenho de pastor, só tenho de líder, procure outras igrejas, procure outros pastores, mas cultive isso. E um terceiro e último conselho, as igrejas agora. A igreja precisa ser incentivada a repensar a natureza, a função e as credenciais dos pastores que escolhem para servi-las. devem pensar seriamente sobre como criar condições para que o pastor sirva e cresça como um teólogo público. Também cremos que eles precisam recuperar sua herança como comunidade teológica criada pela palavra de Deus. Se as nossas igrejas são caracterizadas por todo tipo de coisa que não teologia, doutrina, ensino, são características que não valem nada. Porque todas as outras características, relevância, política, científica, artística, sei lá, elas podem ser desempenhadas por outras instituições sociais, mas a teologia é só com a igreja. As igrejas têm que repensar o que elas esperam dos seus pastores, porque elas sobrecarregam seus pastores com assuntos burocráticos, tecnológicos, administrativos, e não se alegram em ver seu pastor gastando mais dinheiro com livros do que com remédios. é uma igreja que tem problemas e nós precisamos repensar o que nós esperamos dos nossos pastores. Pensem nos heróis da teologia do século XX, Wolfgang Pannenberg, Dietrich Bonhoeffer, Calbarte, Paul Tillich. Pense nos seus heróis da teologia aí. Nenhum era pastor de igreja. Por quê? Quem são as pessoas que pregam nos congressos da sua igreja? Quem são as pessoas que você chama lá quando você quer fazer um movimento, um negócio? É um pastorzão de igreja lá, da igreja dele que está sofrendo? Ou é aquele pregador que nem está congregando igreja mais? É pastorzinho desviado, igual a Andréa Vargas falou. É a Andréa? Você já ouviu a Andréa? Pou para ninguém, não. Pastor desviado que não tem igreja. Onde você está congregando, meu irmão? Não, eu não congrego, não. Eu tenho um amigo que prega para cima e para baixo aí, muito, muito. Ele deve ter pregado na sua igreja. E eu perguntei para ele, assim, onde você está congregando? Quem que você escuta? De onde você se alimenta? Aí, vai, rolou, e rolou, e rolou, e rolou, e depois ele falou assim, eu não tenho paciência de escutar ninguém. E ele está pregando aí, para cima e para baixo. Pensem, quem que vocês valorizam como os grandes teólogos? Porque quando a gente não vai chamar para um congressão de igreja, a gente não chama aquele pastorzinho da outra igreja vizinha nossa, que a gente sabe, está há 30 anos lá, e está lá, está feliz, está satisfeito, a igreja ama ele, chama ele. Ele não é um nomezão para você botar no cartaz, mas com certeza ele vai comunicar para a sua igreja melhor e mais verdade do que é o figurone estrela que não congrega mais a igreja. Era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos orar? Graças a Deus. Vamos orar? Graças a Deus. Graças a Deus nós te damos, Pai, porque o Senhor é um Deus que não é servido por mãos humanas, não habita em templos construídos por mãos humanas, e mesmo assim o Senhor Santo vem ao nosso encontro, se revela a nós e nos mostra o que o Senhor espera de nós. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes em que nós nos esquecemos e estamos perdidos aos nossos próprios pensamentos e relevâncias, colocando tudo isso em nome do Senhor. Perdoa-nos e ajuda-nos, Deus, a termos mais fé e confiança naquilo que o Senhor revelou para nós como que o Senhor espera de nós. Sermos fiéis. Ajuda-nos a ter satisfação, alegria, na fidelidade ao Senhor. Ajuda os meus irmãos aqui a saírem daqui empolgados, a saírem daqui renovados, a não entrarem na estatística de cansaço, de tristeza e de desapontamento na igreja. Ajuda os meus irmãos saírem daqui animados. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém. Amém.